Muito bem, meus amigos, de volta. Agora eu quero falar sobre o tema por que o nordestino não valorizou o aumento de 600 reais dado pelo Bolsonaro, no mais o auxílio Brasil, que mudou de nome Bolsa Família e que Lula disse que vai botar de novo o nome de Bolsa Família, porque é uma bolsa com dinheiro, com educação, com agricultura, com alimentos, com tudo isso. Você está compreendendo? Então, para aqueles que estão acompanhando agora, é importante entender, esse recado que o nordestino deu. Eu vi várias pessoas aqui no Nordeste, homens de idade, senhoras, pessoas de 40, de 30 anos, que tiveram o Bolsa Família aumentado, que vinham recebendo 1.200, que passaram a receber 600 e que muitos diziam Bolsonaro pode dar mil contos, mas o meu voto é de Lula. Bolsonaro, vamos comer o dinheiro dele, vamos votar contra. Disse, disse o nordestino, todo mundo sabe disso, que era uma dedicação, um respeito, uma admiração que o nordestino tinha a Lula. Então, podia Bolsonaro dar ouro em pó, abrir barragem de água mineral para o nordestino, que ele votaria em Lula. Agora, esse recado do nordestino, eu achei interessante, que não acontece local, que não acontece nas cidades, porque o povo parece que vive no braço do chicote dos senhores e senhoras das sinhazinhas de engenho. É, aqui no Nordeste, a compra de voto descarada, o medo que as pessoas têm nas cidades, aí recebe, é maltratado, e na hora de votar tem medo de dar o troco. Vocês viram aí que vocês deram o troco na urna e nada aconteceu de ruim para vocês? Então, tem que saber, na cidade de Santana, de Palmeira dos Índios, aonde você quiser votar diferente na próxima eleição, pode sim. Se você tem um candidato do coração que acha que ela ou ele é melhor para a sua cidade, que você está sendo maltratado por aquela gestão, tem que votar ao contrário. A comunidade sofrida que vive aí, hoje, sem ter o respeito e o apoio de maus gestores, que só enriquece, 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 e deixa o povo cada vez mais pobre, que fizesse como fizeram com o Bolsonaro, recebesse o dinheiro, aquela esmola que eles ficam dando aí, em dinheiro, em véspera de eleição, e votasse contra. Vocês têm que fazer isso, vocês têm que ter coragem e botar esse povo para correr, esses maus administradores que têm nas cidades pequenas e grandes, que corrompem o povo e depois, ó, bota para escanteio, joga para lá, receber, fazer como fizeram aí quem fez agora no Nordeste com o Bolsonaro. Faça local com os prefeitos e prefeitas incompetentes, irresponsáveis, que ninguém vai saber não, meu amigo. Depois de perder, rá, rei, ó, rua, receba e depois vote contra. Receba e depois vote contra. É um grande abraço.